Esse vídeo é um oferecimento do site PSN Games BH, jogos em mídias digitais com menor preço e um site 100% seguro. Compre jogos para PS3 e PS4. E aí galera, aqui no meu canal TPLAY GAMEBR, beleza? Aqui me fala o Guto, para mais um vídeo gameplay comentado do jogo Planets vs Zombies Garden War Ferry, com o nosso segundo vídeo. E dessa vez galera, eu quero jogar diferente do meu último vídeo que eu fiz desse jogo, beleza? Vamos lá então. Entraram aqui, vou colocar apenas para convidados, né, para não entrar qualquer pessoa e também não ficar dando aquele slag ruim. No último vídeo que eu joguei no Planets vs Zombies Garden War Ferry, eu joguei no fácil, dessa vez eu vou jogar no normal e em outro mapa. Eu tinha jogado neste mapa daí, que é o Costa Mordida de Tubarão, então dessa vez eu vou jogar no Porto Patife. Beleza? Vamos lá. Sempre o nosso objetivo em todos os mapas galera, é a gente sempre proteger o jardim, até esperar a volta do David Doido. Então, cara, que impossivelmente eu nunca consegui chegar até essa parte, porque eu sempre morro, ou eu deixo a planta, o jardim ser destruído. Não sei porquê, mas até hoje eu ainda não consegui, até porque eu joguei pouco ainda o jogo, né? Mas eu creio eu que vou conseguir sim, né? Chegar até essa parte. Beleza, nesse vídeo eu vou jogar com esse último aqui, que é o melhor que tem, essa última planta, é a Cacto. Porque ela atira spin, entendeu? Ela espirra e spin, e vai longe, é bem bacana, cara. Então, let's go galera! Quatro, três, dois, um, vamos lá. Vou buscar uns... uns espetinhos. Plantar o jardim. Beleza. Doidão falou ali que ia buscar um espetinho, não sei mais o que. Agora vamos plantar um jardim. Tem três, né? Vamos naquele ali, que é o que está na minha vista. Vamos proteger ele. Vamos lá, plantinha. Olha que tosse o cara quando busca. Quando busca, que é isso, cara? Quando pula. Faz um barulho. Dá a planta. É hora da doideira. Pode vir plantas. Deixa eu plantar uns vasos aqui, mas não tem folha, não adianta então. Essas plantas, se você tiver para poder colocar no vaso, elas ajudam bastante a matar os inimigos. Jogando dificuldade fácil, a sua vida ali, ó, do lado, de baixo, esquerda, começa com 150 ou 160, se eu não me engano. E no médio, começa com 125, que nem tá ali, tá vendo? Vamos lá, primeira etapa. O zumbi se aproxima. O bacana dessa planta, cara, de spin, é que ela tem como mirar. E olha só, olha que bacana. Ela atira spin. Vai vir, esbezado. Tomou. Você também. Vamos lá. Vamos lá. Vai pra onde a gente quer, vai. Uhul. Cara, muito divertido esse jogo Do que eu já joguei, tô gostando Primeira horda foi rápida Já é a segunda Vamos ver até qual eu consigo chegar Já veio uns ali, ó Carrega, carrega, carrega Eita Caralho, hein Errei as três Toma Ele ali é chato, ó Isso também Vem cá, vem Receba Nossa, agora encheu, hein Médio fica tenso E esses bairros aqui Esquilosinho, luzinho, vagabundo Nossa, eu já morri, hein É, no médio é tenso, hein, galera Mas tem uma vida Vamos lá Agora vamos bater o terror aqui E aí Beleza Segunda etapa foi concluída Tem nada pra carcerar, não Covas encrenqueiras Galera, esse jogo só consiste nisso Do que eu já pude perceber Até o momento que eu joguei ele Né Espero que ele tenha mais coisa pra se fazer Claro, né Outros jardins Outros lugares Eu acho esse jogo meio dificultado Porque a gente fica focado só num jardim Só numa planta Que nem essa daqui, por exemplo E a gente mata inimigos só aqui, cara E aí a gente acaba morrendo Ou deixa a planta morrer Aí a gente não consegue ir pra próxima Ou chegar Ao final Do objetivo, entendeu Minha vida tá na metade Minha vida é lá em cima Do lado esquerdo, tá, galera Toma um spin, toma Vai, vai, vai Você também Vai pra lá, vai Ai, regenera a vida Na mosca Mais cinco zumbis derrubados Que nível que eu tô Nível 2 Será que falta muito pro nível 3? Só pra proteger mais plantinhas Que aí eu acho que eu já vou pro próximo nível Uh Belícia, cara Mais zumbi Só dou headshot Beleza Só vou mais essa horda aqui Mais essa quarta etapa Deixa eu carregar aqui os spins Opa, tem coisa nova Olha só Camadinha, cara Tem mais Impede que os inimigos Passem, cara Nossa, né Eu coloquei essa aqui no lugar errado Cara, devia colocar ela mais pra cá Assim, ó Já ajudava Tinha que ser bem em cima da planta Ficava melhor ainda Ó Fazer a festa, ó Ó o doidão ali, ó Gordão Sai pra lá, gordão Ah, velho Morri Será que eu tenho vida? Eu tenho mais uma vida Na verdade eu tenho mais duas, né Sai, sai, sai Sai de aqui Bora Ó Ó, começou a ficar tenso, hein Continua, continua, continua Continua Ah Fim da linha, né Olha só Última vida, cara Agora eu tô fudido, né Até eu chegar lá em cima Eles já mataram minha planta Olha lá Já tá derrotando já a gente inteiro A vida só tá diminuindo Sai, 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 sai Vai ver quem a gente quer, vai Quem quer vocês Nossa, ainda consegui salvar ainda Mas a vida da planta também tá vermelha Outro gordão, outro gordão Toma, 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 toma Beleza, concluí essa Horda 4, né Que foi a que eu disse que ia fazer por último E até o momento eu consegui aqui Proteger esse jardim aqui Beleza Então, galera Então eu vou ficando por aqui no vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, como sempre Não se esqueça de avaliar Deixando o seu gostei aqui logo abaixo Para ajudar na avaliação Na ativação do vídeo do canal Lembrando, se vocês quiserem Que eu trago mais vídeos Do Planets vs Zombies Guardar Ferry É só falarem aí nos comentários Beleza Lembrando, tem vídeo todos os dias Obrigado a todos que assistiram E até mais Falou Tchau 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 Tchau